Olá, senhoras e senhores telespectadores espalhados por vários lugares que hoje eu já não sei identificar de onde, mas muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu estou falando isso porque o Ronda hoje tem uma audiência que ultrapassa fronteiras, isso é ótimo, é muito bom. Agora veja a história deste homem, um pescador, que mostrou para mim hoje no HGL, estive hoje de manhã no HGL, manchas pelo corpo dele. Uma situação realmente calamitosa. O homem que você está vendo nas imagens aí é um pescador, eu vou identificá-lo daqui a pouquinho. Veja aí, ele está me mostrando manchas na perna dele. Sabe o que são essas manchas aí que ele está me mostrando? Mancha de carrapato. É, o carrapato pegou ali, não quis soltar mais não. Sabe qual foi o problema disso tudo aí? O problema foram os sintomas, né? Os problemas foram vários, inclusive os sintomas que ele sentiu logo depois. Segundo ele, há cerca de 10 dias, estava pescando ali nas proximidades de rios próximos do pontal do Ipiranga, quando carrapatos ocuparam boa parte da perna dele e depois o corpo dele ficou cheio de manchas, manchas espalhadas por todo o corpo. E aí vieram febre, dor de cabeça, o que ele pensou que fosse sintoma de dengue, mas não era não. A esposa deste pescador aí acabou falecendo com os mesmos sintomas. Um outro amigo dele que estava também pescando, que teve contato com o carrapato, também acabou morrendo. Hoje o Honda começa atacando exatamente a situação desse pescador. Eu estou falando da febre do carrapato. Segundo informações de um infectologista, eu estou falando necessariamente da febre do carrapato. É uma situação que levou autoridades em saúde a fazer alertas aqui na cidade de Linhares. Eu vou trazer já já. Agora você está me vendo aí, não é? E muita gente quer provar isso. Selfies para começar bem o nosso programa? Tem várias aí. Já tem mais selfies? Se tiver, quero mostrar. Regineia. Regineia, um beijo da direção desta emissora, do Honda. A Adriana também. Ela fez questão de registrar. Olha lá, o Ozeias dando uma lidinha em alguma coisa. Olha que doçura. Gabriela. Beijo na bochecha, viu, Gabriela? Será que tem mais? Tem mais? Olha o Giovanni e o Pedro também. O pai está assistindo o Honda e aí normalmente o filho vai lá e tira uma selfie. Vou provar audiência. E Jean Menezes, é uma figura. Jean Menezes, obrigado pelo carinho da sua audiência também. Tem mais, né? A Júlia. A Júlia, não sei aonde a Júlia mora, não é? Mas ela também fez questão de registrar. Olha, estou acompanhando o Honda na TV, também acompanho no rádio. Isso é muito bom. É assim que começamos, então. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Vamos começar trazendo detalhes sobre um pescador que disse que foi mordido ou picado por carrapatos. Carrapatos que normalmente ficam alojados em animais bovinos e também em animais silvestres, como é o caso da capivara. E esses carrapatos ficaram impregnados no corpo desse pescador, seu Paulo César, que está internado neste momento no hospital HGL. O negócio é que há 10 dias atrás, ele começou a sentir sintomas que pareciam ser de dengue, mas na verdade não era não. A esposa dele, que também teve os mesmos sintomas, acabou falecendo. As investigações do hospital levam a crer que trata-se da febre do carrapato, mas oficialmente isso ainda vai ser confirmado e documentado. Mas é uma situação que levou um infectologista, doutor Fernando Acher, a participar do nosso programa e dar uma alerta para a nossa comunidade. Um alerta está sendo feito em Linhares para pescadores que atuam na beira de rios e lagoas da cidade. Ter contato com a natureza selvagem pode resultar em danos fatais. O alerta surgiu depois da internação de três pessoas no hospital HGL com os mesmos sintomas, dado febril agudo, cuja apresentação clínica variava de leves e atípicas até grave, levando à morte. O sintoma de febre é provocado por um bichinho conhecido no mundo animal, o carrapato, encontrado principalmente em animais como a capivara. O contato com o bicho pode provocar imediato estado de febre, capaz de espalhar pelo corpo muitas manchas. Seu Paulo César é uma das vítimas do carrapato. Numa conversa com a nossa reportagem, ele disse que estava pescando em um rio próximo do Pontal do Ipiranga, quando percebeu carrapatos no corpo dele. Logo depois, manchas se espalharam, provocando febre e dor de cabeça. Aí depois se mordeu esse carrapato, deixou essas manchinhas assim, aí quando soltou esse troço, soltou de vez, aí veio de vez, essas brotações tudo de vez. Essa manchinha aqui, essa aqui, vira aqui, me parece que tem mais manchinhas aqui, essa aqui, essa aqui, isso aqui tudo era carrapato? Foi carrapato, tudo carrapato, me mordeu isso aí. Como é que o senhor percebeu tudo isso? Começou coçado, uê? Não, ele começa a formigar por dentro, hein? Ele formiga. Cada uma mancha dessa aqui, formiga dentro, não tem? A esposa do pescador também passou pelo mesmo hospital com os mesmos sintomas, mas não resistiu aos efeitos da febre e morreu. Segundo o hospital, a mesma febre que trouxe para o HGL o pescador. O médico infectologista Fernando Ascher explicou que trata-se de uma febre maculosa brasileira, identificada pela sigla FMB, uma doença que é infecciosa e que requer cuidados imediatos. A princípio, todo mundo pensou no quadro de dengue, essas outras viroses que estão sendo vinculadas aí pelo Aedes aegypti, né? E assim, até o quadro laboratorial bastante parecido, o que engana bastante a gente, né? E aí conversando da parte epidemiológica, tiveram outros pacientes, né? Que tiveram os mesmos sintomas também, que tiveram contato com ele, com a mesma epidemiologia. E a gente chegou no diagnóstico, né? Que ainda está a ser confirmado por sorologia de febre maculosa. Febre maculosa é uma doença que é vinculada pela picada do carrapato, que transmite um bichinho que chama riquetsia, né? Que acaba causando essa febre maculosa. Ele confirma que Linhares já registrou duas mortes de pessoas com os mesmos sintomas do seu Paulo. E disse que é necessário ficar bem longe do contato de animais silvestres e cautela quando o contato for feito com bovinos. O ideal é que não entrem em contato com esses animais silvestres, né? Ou que estejam usando algum material de barreira, tipo bota, calça comprida, né? E assim que detectar carrapato no corpo, retirá-los, né? E se por acaso surgir algum sintoma logo depois ou uma, duas semanas depois do contato, que procurem a assistência de saúde informando esse tipo de epidemiologia que é bastante importante. Imagens dos pacientes do HGL que passaram por atendimento e que supostamente foram vítimas do mal provocado pelo carrapato estão sendo destinadas para infectologistas de todo o estado do Espírito Santo, que mostram muita preocupação. Aqui em Linhares, os alertas começaram a ser feitos para a comunidade pesqueira. E olha que, de fato, essas imagens estão rodando agora o Espírito Santo. Alguns infectologistas estão de cabelo em pé, porque carrapato tem em toda parte, não é? Muita gente lida com animais bovinos, os equinos e os silvestres, né? Que é o caso da capivara também. Isso aí, de fato, traz uma preocupação muito grande. Em Linhares, essas mortes aconteceram. Ainda estão sendo investigadas, mas 90% aqui. Essas pessoas acabaram sendo vítimas do carrapato, da febre do carrapato, que está em vários lugares. É bom tomar cuidado. Gente, eu vou até São Mateus, porque teve homicídio em São Mateus e a polícia está investigando mais uma morte considerada violenta em São Mateus. As informações, põe no ar. Por volta da meia-noite e meia, do dia 24 para o dia 25, ou seja, de sábado para domingo, mais ou menos nessa região, aqui nesse local onde eu estou, próximo à rua 1, aqui do bairro Morada do Lago, a menor de 16 anos, Amanda Brandino Ehler, ela foi vítima de uma bala que acertou um tiro, né? Que acertou na região do pescoço. No momento em que ela foi atingida por esse disparo, ela estava junto com a irmã dela, uma menina menor de idade também, de 14 anos, e um outro maior. A menina, a irmã da Amanda, não informou exatamente para a polícia o que aconteceu e como foi que aconteceu. Disse apenas que conhecia o autor do disparo de vista. Não tinha nenhum tipo de intimidade com o rapaz, mas o conhecia de vista. Amanda, ela foi socorrida, ela foi encaminhada ao hospital Roberto Silvares, deu entrada na unidade hospitalar por volta da 1h da manhã, mas não resistiu aos ferimentos e às 4h da tarde, ela veio a óbito. O corpo está sendo velado pela família. Obrigado, Ângela Benevides, trazendo essas informações. Ô, o Ronda volta daqui a pouco, eu quero trazer mais detalhes sobre ocupação clandestina. Agora uma pergunta. O bairro onde você mora é local clandestino, sim ou não? Sim, talvez possa não ser clandestino, mas pode ser também um local apenas irregular. Sabia que aqui na cidade de Linhares vários loteamentos não estão regularizados e agora estão virando caso de Ministério Público? Eu vou contar essa história daqui a pouco, é bom ficar ligado, hein? Já, já, de volta. Estamos de volta com o Ronda na TV. E olha, eu já quero começar com a história de lotes ou loteamentos sendo vendidos aqui na cidade e eles estão classificados pela Prefeitura Municipal e também pelo Ministério Público. Muitos estão classificados como loteamentos clandestinos, as ocupações desordenadas. O cara chega, coloca a casa dele lá em cima do terreno e já foi. Agora tem uns que estão apenas irregulares porque faltam documentações. São várias as situações que o resultado final é prejuízo para quem compra e também para o município. Existem várias localidades, vários locais em Linhares que estão nessa situação. Bairros, hein? Que daqui a pouco eu vou citar alguns deles. Mas eu tenho a informação. Põe no ar. Comprar lotes em Linhares requer cuidados. É que o município começou a fiscalizar de forma intensa terrenos que estão sendo vendidos de forma clandestina ou com algumas irregularidades, o que pode deixar moradores e o poder público em grave prejuízo. Na Secretaria de Planejamento está o comando da fiscalização. Gladstone preside um grupo que luta pela regulamentação na ocupação fundiária do município. Ele deu exemplo de um loteamento que pode ser comercializado, que está entre aqueles que buscam regularização antes da comercialização. Ele tem que passar por um procedimento burocrático, né? Junto ao município, os órgãos competentes que são as autarquias, SAAI, Excelsa e os órgãos ambientais. Após essa burocracia e a aprovação dos órgãos competentes, com condicionantes ou não de execução do empreendimento, eles têm que fazer o registro do parcelamento junto ao cartório de primeiro ofício, que é o Pimentel aqui em Linhares. E após o registro, eles têm que executar essa infraestrutura, que é o que a gente vê, a abertura de via, terraplanagem, a rede de água, a rede de esgoto, iluminação pública não entra, que é por conta do município ainda. Mas a rede elétrica, drenagem, a pavimentação, tudo isso são custas do dono da área. Mas também deu exemplos de terrenos que estão sendo vendidos sem qualquer regularização, o que hoje o poder público quer combater. O que mais a gente tem visto em Linhares são loteamentos clandestinos, que não passam nem pela aprovação, nem pelo registro, e, consequentemente, os lotes ficam mais baratos e mais acessíveis, digamos assim, para as pessoas que querem comprar. Todavia, isso gera uma dor de cabeça futura, seja pela escrituração do terreno e seja pela serventia dos serviços, que seria um direito de quem compra. Com o passar dos anos, muitos desses problemas de ocupação irregular não foram combatidos. Gladstone deu exemplo do bairro Vila Isabel, classificado como loteamento irregular, onde hoje moram milhares de pessoas. Ele também falou sobre o bairro Canivete, classificado como ocupação clandestina. Não há documentação dos lotes, o que é visto hoje como prejudicial, tanto para quem comprou como para a cidade. As conversas envolvendo os donos dos loteamentos e a prefeitura estão acontecendo com participação efetiva do Ministério Público. A ideia é beneficiar muitos moradores que já adquiriram no passado lotes em locais clandestinos e completamente irregulares. Gladstone confirmou que já existem casos ajuizados. Muitos ainda vão parar na justiça, caso não haja regularização. Pois é, então, bairro Canivete, com todo o respeito a quem mora aí, eu tenho um amigo aí chamado Adenilson, e ele mora num local que é clandestino também. Assim como Anasildo, também mora em local que é considerado pela prefeitura uma ocupação, é considerada uma ocupação clandestina. Não é culpa do morador, o poder público é que tem que fiscalizar. Estão vendendo lote, os caras deixam vender, aí dá nisso aí. Acho que a prefeitura está correta quando nós falamos de ocupação fundiária. É necessário, é importante. Agora, sabe qual é o resultado disso? Muitas ruas e avenidas com esgotos que foram mal instalados, esgoto mal instalado, e aí o resultado é o que nós vamos ver agora na matéria da Juliana Dias. Esgoto, céu aberto, correndo por aí. Um catingão danado, um prejuízo danado para a sociedade. Acaba a sociedade pagando a conta. Eu tenho as informações, põe no ar. Está vendo esse córrego aí? Pois é, não é bem um córrego não, viu? É esgoto que corre a céu aberto na localidade chamada Poduchel, em Linhares. Em alguns pontos até existe galeria, só que em outros não. Os dejetos escorrem em meio a valas. Os moradores convivem com o problema há cerca de 10 anos. Quando chove é muito mosquito, essa água não tem saída direito. Até aqui tem manilha, para lá não tem manilha. Aí escorre tudo dentro do quintal da minha mãe, essa catinga que você está vendo o tempo todo. Quando eu vou comer, perco até a fome às vezes. A galeria corta o pó do céu, onde existe uma estação elevatória do esgoto do Saai. E um dos problemas é causado pela própria população, que joga lixo onde deveria passar só água suja, o que piora a situação. Esse problema é que ninguém pode dormir, ninguém pode comer, ninguém pode deixar a criança brincar perto da vala, que é só sujeira, né? E a minha filha, que mora mais para lá de mim, esse dia ela teve que tirar um cachorro e um gato. Tem condição um gato pôr dentro da vala, um cachorro? O mau cheiro aqui no local é muito forte. E segundo os moradores, o odor piora com o sol forte. E quando chove, a situação piora ainda mais, porque o esgoto misturado à água da chuva acaba alagando os quintais, como o quintal da Rita, que mora ao lado daqui da galeria, e também toda a avenida. O carro não passa, atrapalha até os carros passarem, e esgoto só tem aquelas valinhas, aqueles buraquinhos ali que você está vendo, não tem saída. É uma tristeza para a água sair. Não tem como sair a água todinha daqui. Devido ao lixo e ao esgoto, uma das preocupações é com a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da febre chikungunya e do zika vírus. Por isso, a população do bairro pede providências do poder público. Então é por isso que nós vimos pedindo colaboração das pessoas que vêm nos ajudando no dia a dia, porque isso aí é bem precário. Nesse período de sol, está bonito, está agradável, mas no período de chuva isso aí determina qualquer um dessa comunidade. E fechasse isso de afora a fora, e botasse mais um pouco de manilha para baixo, manilhasse, não a metade, porque para baixo tem mais casa. Ó, daqui a pouco de volta eu vou falar sobre uma lei que foi sancionada pelo governador Paulo Artung. Já, já, de volta. E olha que essa lei beneficia quem? As mulheres. Volto já. Estamos de volta. Terceiro bloco do nosso programa. E como você já sabe, nas quartas-feiras, o nosso programa primeira edição começa às 13 horas. A segunda é às 19h30. Um abraço para você que me vê às 19h30. E no outro dia, às 6h30 da manhã, você pode também acompanhar o Rondé. Gente, eu falei aqui a respeito de agressão contra a mulher. E tenho defendido que mulher não pode ser agredida, homem não pode ser agredido, a criança não pode ser agredida, ninguém pode ser agredido. Então, é uma crítica sutil à lei Maria da Penha, que, para mim, deveria proteger a família da violência, e não apenas a mulher, ou o homem, ou isso, ou aquilo. Mas o governador Paulo Artung sancionou uma lei que agora prevê que o agressor vai ter que arcar com os custos. Por exemplo, alguém que precisar ser levado a um hospital, que precisar do atendimento, esse deslocamento e atendimento vai ficar nas costas do agressor. E ele sancionou a lei? Eu tenho as informações. Põe no ar. O governador Paulo Artung sancionou a lei 10.517 de 2016, que fixa multas de até 2.900 reais a agressores de mulheres. O valor será aplicado de acordo com o tipo de violência praticada. A nova lei é de autoria do deputado Nunes e entra em vigor no dia 29 de maio. A lei tipifica a violência como física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral. E as multas, os valores, vão de acordo com cada uma delas. Se for apenas uma ameaça, o valor cai pela metade. Mas se for reincidência, o valor será cobrado, dobrado. Com relação ao novo projeto que vai entrar em vigor, a nova lei que entra em vigor nas próximas semanas, algumas situações devem ser levadas em consideração. A primeira delas é que a multa cobrada, o valor aplicado, não vai interferir nas ações penais cabíveis que serão tomadas pelas autoridades. A segunda é de que qualquer pessoa, não precisa ser a vítima, mas qualquer pessoa pode denunciar uma agressão, pode denunciar a violência contra a mulher. Pode ser o vizinho, pode ser uma pessoa que estiver passando na rua. Qualquer pessoa pode fazer essa denúncia. E a partir do momento que essa denúncia é feita, a multa é cobrada para esse serviço mesmo. Então, se precisou de uma viatura para ser deslocada, se precisou fazer um boletim de ocorrência, um atendimento médico hospitalar, o valor da multa é para reparar esse gasto que o governo vai ter, além da conta aí, desnecessário, em função dessa agressão que acontece geralmente dentro de casa. Então, esse valor da multa não é uma indenização para a mulher, e sim uma espécie de indenização para o governo do Estado. É uma forma que o governo encontrou, que os deputados encontraram, de minimizar os números da violência doméstica, principalmente quando ela acontece contra a mulher, aqui no Estado do Espírito Santo, que sempre foram números muito elevados. Voltamos ao estúdio. Pois é, então eu volto a repetir. Gente, eu não sou contra o combate à violência. Vamos deixar claro que alguém pode dizer que o José é machista. Não, não, eu não quero que mulher seja agredida. Eu não quero que homens sejam agredidos. Eu não quero que as crianças sejam agredidas. Não, não é isso. Só acho que essa lei precisa ser melhor elaborada. Isso é uma crítica que eu estou fazendo, e eu acho que eu tenho direito de fazer isso aí, não é? Precisam observar e proteger a família. É muito importante, porque senão nós vamos criar as mulheres agressoras, os adolescentes agressores, não é verdade? Ninguém pode agredir ninguém, ponto final. Gente, mas tem buracos aí pelas ruas de Linhares, hein? Impressionante! E é claro que os moradores estão reclamando disso aí. Eu vou atender a mais uma comunidade que mandou pra cá sua demanda através do WhatsApp 998506060. E a nossa reportagem foi lá conferir. Se não bastasse a escassez de água em Linhares, ainda há o desperdício. Nesta via do bairro Linhares, cinco moradores estão revoltados com a cratera que se abriu por causa de um vazamento de água. O buraco fica praticamente no meio daqui da avenida Aurora Nunes de Oliveira, no bairro Linhares 5. Segundo os moradores, a água mina constantemente há mais de 15 dias. Eles estiveram aqui revisando o buraco, mas a água continua sendo encanalizada. E nós estamos passando por esse processo aí de falta d'água no município, mas eles mesmo não estão querendo se responsabilizar pelo que está acontecendo. Praticamente, a gente paga tanto imposto, isso aqui tem quase mês, ninguém faz nada, entendeu? E nós estamos precisando de alguma solução qualquer, porque não é possível, né? Dona Laudina mora em frente ao problema. Além de conviver com os transtornos causados pelo vazamento, ela está tendo prejuízo. Teve de parar de vender churrasquinho na calçada de casa. Eu nem estou vendendo, porque se eu estivesse vendendo também, ia sujar tudo aí, né? Por ser uma avenida movimentada, Renata está preocupada com as consequências que o buraco cheio de água pode trazer aos moradores e para quem trafega pelo local. Vai passar de carro aí, a gente tem que ficar desviando, não é à toa que semana passada quase pegou uma criança atravessando aqui. Por que o prefeito não toma vergonha na casa e vem cá e manda consertar o buraco aí? Os moradores querem que o problema seja resolvido o quanto antes. O problema é que o dono do buraco acaba não aparecendo na maioria dos casos. Agora o detalhe é que precisam atender a esses moradores. Gente, buraco é prejuízo, não apenas. O motorista que passa de carro num buraco desse aí que nós mostramos, seguramente já está num prejuízo constante. Além dos moradores terem que conviver com essa cena aí, é absurdo isso. Gente, o Ronda fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Já sabe, nas quintas-feiras, a nossa primeira edição é às 11h30 da manhã e você não pode perder. Um abraço, até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.